A palavra de poder está em 2 Samuel capítulo 22, no versículo 26, que diz Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a Ti e correto com aqueles que são corretos Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus nunca falha Muitas pessoas reclamam, muitas pessoas querem até insinuar que Deus não está ajudando elas como se Ele fosse culpado Não, o erro sempre está em nós, mas é difícil reconhecer Se você precisa de oração, se você está enfrentando vários problemas Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal para que possamos estar orando por você Aproveite se você não é um inscrito Se inscreva agora aqui no canal, clicando no botão também abaixo do vídeo, inscrever-se Assim você vai receber orações que vão abençoar você Acione também o sininho, todas as notificações para você ser avisado quando estivermos aqui orando E para mostrar a sua gratidão, compartilhe agora essa mensagem Envie ela para todos aqueles que você conhece E não esqueça de dar o seu like Amanhã eu estarei de volta aqui no mesmo horário Que Deus abençoe você E não esqueça de dar o seu like